Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para você não perder nada. A lua de peixes enfrenta Vênus harmoniosa esta manhã, o que pode desencadear ansiedade se você estiver atrasado no trabalho ou estiver particularmente estressado no escritório ultimamente. Enquanto isso, um aspecto desequilibrado entre Vênus e Júpiter pode ajudar a elevar sua confiança, embora você precise se reagrupar e se organizar dentro de seus objetivos e responsabilidades profissionais. Cuidado com os argumentos e o esgotamento energético enquanto Luna enfrenta o apaixonado Marte. Felizmente, uma mão amiga dos nós do destino permitirá que você estabilize sua mente, coração e alma, desde que esteja disposto a deixar de lado qualquer drama que possa ter encontrado antes. No geral, este será um dia emocionante para você. Você pode precisar expor seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. É uma perspectiva assustadora porque você não fez isso antes, mas se você der esse passo, ele o levará mais perto da realização emocional. Alguém próximo a você também pode se emocionar e sua resposta apropriada é vital agora. Você terá a tendência de manter sua espontaneidade sob controle e pesar os prós e os contras de cada situação para recuperar o controle de sua vida. Você adotará uma atitude modesta e reservada. Seus medos e inseguranças o impedirão de ceder aos seus impulsos e repetir os erros do passado. Seu autocontrole acabará sendo muito benéfico para você. Seus sacrifícios e esforços serão recompensados, tanto material quanto moralmente. Mantenha o foco em seus objetivos. Se você mostrar temperança e não tomar nada como garantido, tudo valerá a pena no final. Não é fácil harmonizar hoje, querido Ares. A falta de sincronicidade agora pode interferir de maneiras menores, mas irritantes. A paciência é necessária, e faz sentido recuar se você se sentir desconfortável. Embora você possa sentir alguma dúvida em relação ao seu trabalho ou tarefas, é um pequeno obstáculo. A confiança em sua capacidade de lidar com seus assuntos diários está aumentando. Domine a tendência de pensar que quanto maior você for, melhor. É improvável que extravagâncias satisfaçam, então é melhor manter as coisas simples. Mercúrio começa sua retrogradação ainda hoje, e este ciclo durará 2 de outubro. Até o dia 23, esse ciclo afeta mais seus relacionamentos pessoais próximos e, depois do dia 23, o trabalho ou a saúde. Você pode estar olhando para trás ou se voltando para o passado. A carta do Eremita indica um tempo de isolamento. Você está tentando organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos para colocar seus negócios e assuntos financeiros em ordem. Você sente a necessidade de se retirar temporariamente do mundo para tomar algumas decisões sobre sua carreira e finanças. Sua intenção é refletir sobre determinados assuntos e assim ganhar maturidade e força. Você está tentando aprender com os erros que cometeu no passado para evitar repeti-los no futuro. O período à sua frente pode ser de solidão, mas contribuirá para seu crescimento espiritual e o ajudará a adquirir experiência e sabedoria. Este período de introspecção será de curta duração, mas muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está pronto, Ares. Hoje é o dia em que Mercúrio finalmente estaciona a retrógrado em seu signo oposto, Libra. Os retrógrados de Mercúrio geralmente trazem falhas de comunicação e até mesmo o potencial de um ex voltar para você. Como esse Mercúrio retrógrado atinge inicialmente seus compromissos e parcerias profissionais, você pode ver alguns problemas ressurgindo em seus relacionamentos de trabalho. A questão do equilíbrio fica no ar, principalmente se você sentir falta de reciprocidade ou paz dentro de certos arranjos. Você pode usar Mercúrio retrógrado para revisar os compromissos que você tem atualmente para garantir a harmonia no futuro. Hoje é sobre se realinhar com seu propósito e se libertar das correntes, Ares. Há uma sensação de que quanto mais você se realinhar com seu eu mais verdadeiro, mais oportunidades virão para você. A crença é uma parte crucial do sucesso. Acreditar em si mesmo leva a uma riqueza de oportunidades, pois a energia que você escolhe gerar é o que determina o resultado. Suas finanças podem estar lhe causando dor de cabeça, mas ao mesmo tempo, quanto autoconfiança você tem em si mesmo. Quanto mais você tiver, mais naturalmente gravitará em direção a oportunidades de ouro. Uma mentalidade positiva é tudo, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de setembro são 31, 23, 38, 10, 21, 7 Amor diário Hoje pode parecer que você estava correndo ao longo dos trilhos do trem e de repente parou, Ares. Isso ocorre porque o Mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico da mente e da comunicação, está congelando no céu antes de começar sua caminhada lunar retrógrada. Esta fase retrógrada de outono em particular está ocorrendo predominantemente em Libra, mas também revisitará brevemente os campos de Virgem. Coletivamente, nas próximas semanas, todos perceberemos que estamos revisando, reavaliando e reexaminando nossas parcerias e relacionamentos. Confusão e falta de comunicação podem estar à frente. Não sinta que toda a sua vida está prestes a explodir, no entanto. É sobre navegar na corrente. Você e seu parceiro estão em um relacionamento muito estável. Embora você saiba que vocês dois lidam bem com a responsabilidade e cuidam um do outro, e até mesmo tiram um tempo para a família e os amigos, você acha que algo está faltando. Você e seu parceiro são pessoas que amam a Deus e estão sempre em dívida com o Todo-Poderoso por ajudá-los a encontrar um ao outro, o que levou a tanta felicidade. Mas você sente que deve dar algo em troca, como um símbolo de apreço. Isso está mantendo vocês dois preocupados. Você e seu parceiro são pessoas muito sensíveis e atenciosas. Você adora ajudar cada pessoa e qualidades como essa foram o que o atraiu para o seu parceiro. Mesmo quando se trata de vocês dois, vocês se colocam antes de si mesmos e se contentam com a mera presença um do outro em sua vida. Vocês dois acreditam no mantra de se colocar no lugar dos outros enquanto avaliam uma situação. No trabalho Você está em um humor despreocupado e extravagante hoje. Você fará tudo para desfrutar de um dia de diversão e festa e impressionar as pessoas ao seu redor. Você não se preocupará com a origem do seu dinheiro e isso provavelmente terá um impacto negativo em suas finanças. No entanto, apesar de seu descuido, sua saúde financeira permanecerá sólida. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em aquário hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com os outros. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Estas são todas as equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde As questões de saúde são uma grande preocupação para você agora. Deixe sua intuição guiá-lo para decidir qual é a melhor rotina de exercícios para você. Você pode se deparar com várias ocasiões oferecendo o melhor da culinária, mas é preciso ter cuidado com sua dieta. Caso contrário, será um convite para muitas doenças atacarem seu sistema digestivo. Você pode se sentir mais sério do que costuma fazer hoje, Ares, tornando mais difícil para você seguir o fluxo e ter um tempo alegre com amigos e familiares. Você pode precisar passar algum tempo sozinho, contemplando seus pensamentos. Escrever em seu diário o ajudará a liberar a negatividade. Bloodstone se conecta ao Chakra da Raiz e fornece energia de ancoragem que ajuda você a se concentrar no momento. Segure um pedaço de pedra de sangue em sua mão esquerda enquanto medita para trazer relaxamento e harmonia ao seu espírito. Para um lanche gostoso e recheado, corte uma pereciva com queijo cottage, Ares. Este deleite doce e cremoso contém antioxidantes, vitaminas, proteínas e cálcio. Família e amigos Você está em um momento crítico em seu relacionamento e será abençoado com uma clareza de visão em comum hoje. Você será capaz de julgar com clareza e sem emoção onde estava e para onde está indo agora. Você também será capaz de julgar se está feliz com a direção que sua vida tomou e se deve seguir este curso ou não. Este poderia ser um dia para os livros, então, por favor, não desperdice essa energia fabulosa se escondendo. Você pode ocasionalmente jogar o valfloveiro, mas se já houve um tempo para chegar lá, seria esse. A Lua está perambulando pela sua 11ª casa de contatos sociais, esperanças e sonhos. Sim, esperanças e sonhos têm casa própria. E ao longo do dia ela estará formando um feixe harmonioso para a ação do planeta Marte em sua comunicativa 3ª casa de parcerias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.